Olá pessoal, meu nome é Fabiano, eu sou professor de Física do Instituto Federal de Goiás. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Gnoplot, para ensinar para quem não sabe ou que aprendeu ou esqueceu, como fazer um gráfico de funções e gráficos de dados numéricos no Gnoplot. O Gnoplot é um software livre, gratuito, disponível para diversos sistemas operacionais, entre eles o Windows e o Linux, e que permite você fazer gráficos com qualidade bastante profissional para trabalhos acadêmicos. Se você ainda não tem o software e você é usuário Windows, eu recomendo que você baixe o software, entre na página do Gnoplot, testa aqui, download, aí você vem no repositório, no third-forge, e aí procura a versão mais recente, que é essa que aparece aqui em cima, e o arquivo executável, então esse aqui. Se você estiver no Linux, provavelmente a sua distribuição já tem o Gnoplot instalado, mas se não tiver, pesquisa aí na internet como fazer, é bastante simples instalar o Gnoplot. Bom, eu instalei aqui no Windows para mostrar alguns exemplos, então, só enfatizando, eu não vou apresentar detalhes mais sofisticados sobre produção de gráficos, mas coisas mais simples. Essa é a tela do Gnoplot no Windows, quando você está no Windows, você abre uma espécie de um shell de comandos. No Linux, você vai usar o Gnoplot no próprio shell de comandos do Linux. Então, se ele estiver instalado, você vai digitar Gnoplot lá, aqui não, porque não faz sentido, mas você vai dar Enter e vai abrir. Então, uma linha de entrada de comandos. Bom, aqui no Windows, o que eu recomendo? É que você abra esse shell e deixe em um tamanho ocupando metade da sua tela no seu computador. Não precisa ficar com a tela toda aberta, porque você vai digitar comandos curtos. E o melhor é você digitar os comandos e visualizar o gráfico do lado, em vez de ter que ficar trocando de tela o tempo todo, a cada modificação que você fizer. Para fazer um gráfico de função, que é a coisa mais simples que você pode fazer no Gnoplot, basicamente você tem que escrever o comando plot e a função que você deseja. Então, por exemplo, plot x, que é uma função bastante simples. Então, aí a gente tem aqui o gráfico da função x. Se você quiser outras funções, por exemplo, seno é sin de x. Se você quiser o cosseno, então você já vai entender que é isso aqui. Caso você queira outras funções, você pode vir aqui em cima no menu e procurar as funções, alguma função que interesse. Então, tem uma série delas. Caso você esteja no Linux, você pode acessar o help do Linux, digitando no shell a palavra help e o que você deseja. Então, por exemplo, eu quero saber alguma coisa sobre as funções. Então, o help function. E ele vai abrir, provavelmente no próprio shell, algum manual para você procurar alguma coisa lá. Então, parecido com isso aqui que eu estou mostrando. Esse help funciona para outros comandos. Por exemplo, se você quer saber sobre o comando plot, você pode escrever help plot. e aí ele vai abrir informações sobre o comando plot em inglês. Bom, então eu fiz duas funções. Vamos supor que você queira fazer uma função mais complicada. Eu deixei uma aqui para a gente olhar. Então, por exemplo, essa primeira. f de x igual a 2 seno de x por seno de 1,1x. Então, como que a gente faz? Então, tem um módulo, né? Um módulo que está... É um módulo das duas funções. Então, você vai fazer plot. O módulo é abs. Aí a função 2 vezes... Então, vezes asterisco. Seno de x. Vezes o seno. 1,1. Então, caso a decimal, usa sempre ponto, vezes x. Deu um errinho, né? Porque no gnuplot você tem que digitar o comando sem erro de sintaxe. E aí qualquer erro de sintaxe ele vai reclamar. Então, como eu errei aqui, eu vou voltar e digitar esse parênteses que faltou. E aí vejam que eu acessei o último comando que eu utilizei pelo próprio teclado. Eu não precisei digitar tudo de novo. Então, use a tecla de tracinho e para baixo do seu teclado. E aí você consegue ter acesso aos comandos anteriores. Não só o último que eu digitei. Então, veja. Essa é a função módulo de 2 seno de x. O seno de 1,1 x. A função está irregular porque como é uma função que oscila bastante e por padrão o gnuplot utiliza um número de pontos relativamente pequeno, ele não consegue mostrar a curva suavemente. Quando isso acontecer e você ficar em dúvida que a função que você está vendo não é a função que está... Aí você precisa aumentar esse conjunto de pontos e existe um comando para isso. Set samples. E aí você aumenta. Coloca, sei lá, mil pontos. Ele vai distribuir mil pontos naquele intervalo. E aí, provavelmente, já vai ser o suficiente para você ver a curva de forma contínua. Veja que ao fazer essa escolha, o gnuplot não atualiza automaticamente. Aí você precisa digitar ou replot, isso aqui, e veja que a função agora ficou bonitinha. Você pode também usar refresh. E aí ele vai... As duas funções são similares. Para esse vídeo que eu estou mostrando não vai fazer diferença uma ou outra. Então, ele atualiza um plot que você fez com as modificações que você inseriu depois. Bom, se você quiser, por exemplo, pegar essa função e em vez de fazer... Mostrá-la com linha, com uma linha, o que você pode... O que você faz? Você quer fazer com pontos, por exemplo. Então, você volta lá naquele seu comando, plot, E aí você vai usar, em vez de lines, que é o padrão para funções, Você vai usar, por exemplo, points. E aí, dá enter e ele vai mostrar um ponto. E você tem outras opções, por exemplo... Você pode usar linhas e pontos. Então, lines, points. E aí veja que ele colocou pontinhos ligados por linha. Pode não ser... Eu estou mostrando exemplos, né? Não quer dizer que seja o melhor para fazer um gráfico. Você tem que escolher de acordo com o tipo de gráfico que você quer fazer. Veja que ele fez com uma cor, né? E você pode não estar gostando dessa cor. O que você faz? Pode acessar as cores usando o comando teste. Ele vai abrir na caixa do gráfico Um padrão de cores e de várias configurações. Que agora eu não vou entrar em detalhe. E aí você consulta essas coisas aqui. Então, por exemplo, as cores você consulta no canto direito. Tá vendo que tem os números, né? E as cores. E você pode escolher tantas cores. Então, por exemplo, eu quero o verde. Eu vou usar o número 2. E aí lá naquela linha do plot, você coloca... Além de width, lines, points... Eu vou voltar para colocar pontos. Width, points, né? Aí você pode colocar uma cor LC... Aliás, line, color. E o número que você quiser. Por exemplo, 2. Olha lá. E ele ficou em verde, né? Se além disso, eu vou voltar àquela tela teste. Para a gente mudar o tipo de ponto. Eu quero mudar o pontinho e colocar, por exemplo, para este triângulo. Deixa eu pensar aqui. Pode ser essa bolinha aqui. A bolinha cheia, né? Então, número 7. Você volta lá no plot. E além do line color 2. Coloca... Point type. E aí o número 7. E ele mostrou, então, o verde. Que é a cor que eu escolhi, né? O line color 2. E o... A bolinha... Cheia, né? Então, point type 7. Veja que à medida que você vai acrescentando essas... Essas configurações, né? A linha vai ficando maior, né? E tem um jeito disso aqui que está um pouco menor usando... Abreviações para esses comandos. Aí eu vou mostrar mais para frente. Bom, se você quiser, por exemplo, fazer duas funções. Aí o que você faz? Então, eu vou voltar naquela função original. Vou apagar essas coisas aqui, né? Ele vai preservar... Ele vai fazer com linhas, né? Que é o que ele fez originalmente. Mas aí eu quero fazer uma outra função, né? Junto. Então, por exemplo, eu quero fazer o plot dessa função com o plot da função seno de 2 vezes x. Então, eu coloco vírgula separando as duas funções que eu quero mostrar. Está vendo? Aí ele mostra com uma cor e mostra com a outra. Aí se você quiser colocar... Especificar a cor, tipo de ponto para cada um deles, é só usar aqueles comandos que eu coloquei em cada um. Na frente de cada um. Então, você viria. Depois eu estou mexendo aqui no teclado e ele acaba mexendo na minha função, né? Vou voltar aqui. Na hora que eu fizer o plot, ele volta. Deixa eu dar um reset. Se você der um reset, ele apaga as configurações que você fez antes. E aí você vai lá e mostra de novo. Então, ele mostra uma escala... Uma escala que ele escolhe, né? Que a gente pode mudar lá na frente. Bom, o que mais? Então, eu mostrei duas funções, né? Vamos mostrar uma outra função para mostrar uma outra coisa. Vamos supor que você queira fazer essa função aqui, que é uma gaussiana, né? 1 sobre σ, raiz de 2π, exponencial de menos x, menos x, barra ao quadrado, sobre 2σ². Como que faz? Você pode digitar essa função dessa forma que eu estava mostrando, né? Vou deixar ela aqui no cantinho. Vou deixar ela aqui no cantinho. Pode vir aqui e começar. Plot, né? 1 dividido por... Vamos abrir um parênteses. σ, né? Vezes e assim por diante. Tudo bem, né? Ou você pode definir uma função, que eu acho que fica mais fácil, né? Defina a função, por exemplo, f de x, e aí utilize para variável independente sempre a letra x, né? Mesmo que a função seja do tempo, por exemplo. Então, no lugar do tempo, você vai ter que usar x, que é assim que o dinoplote trabalha. Então, f de x igual a 1 dividido por, abre o parênteses, σ, vezes raiz. Raiz é SQRT, é uma função, raiz quadrada. 2 vezes o π também já existe, aqui no plot, é simplesmente π. Fecha o parênteses daqui. Isso vezes exponencial, x, menos, abre o parênteses, x menos x barra. Vou chamar de xb. ao quadrado, então, ao quadrado é 2 asteriscos, aliás, elevado a 2 asteriscos, né? E o 2 ao quadrado, dividido por, vou ter que abrir outro parênteses, 2 vezes σ ao quadrado, e fecha o parênteses da exponencial. Então, defini a minha função, só que veja que, além da variável x, eu tenho dois parâmetros ali, o σ e o x barra. Eu não consigo fazer um gráfico se eu não tiver os valores disso aí. Então, eu vou pegar dois valores, eu escolhi aqui, σ igual a 0,25, e aí o x barra eu escolhi como sendo 2. E aí vamos fazer o plot dessa função, plot f de x. Está lá a função, né? Que é a gaussiana, né? Vamos voltar, vamos escrever com mais pontos, né? De novo. E aí a função fica mais contínua, né? Ele está escrevendo de menos 10 a 10. E aí eu entro para um outro ponto. Pode não ser adequado você mostrar a sua função na escala que ele está mostrando aí. E aí como faz para você mudar? Aí você tem um comando para isso também, que é o xrange ou xrange. Então, você escreve set, né? De configure xrange ou xrange. E aí eu quero mostrar o meu gráfico. Eu estou vendo ali na figura. Ficaria melhor talvez mostrar de 0 a 4, né? Então, 0,2,4, ou seja, do valor de x que você quer, o valor inicial, o valor final. E aí ele não mudou porque a gente precisa fazer o refresh, né? Olha lá, vendo? Agora a escala mudou, né? E aí vamos supor que eu queira fazer... Eu vou fazer de 1 a 3, ó. Vou colocar lá o xrange. 1 a 3 para ver ele bem... A gaussiana bem espaçada. E além disso, em vez de fazer... Veja que a escala em y está de 0. 0 a 1,6. Então, vou fazer de 0 a 2. Vou voltar. Vou escrever, então, para y. Set yrange de 0 a 2. E aí refresh. E aí mudou a minha escala, né? Se você quiser mudar os valores que você está vendo na sua escala x ou y, o que você faz? Então, também tem um comando para isso. Então, set xtix ou xtix, né? E aí você escolhe de quanto em quanto você quer que varie, né? O melhor é sempre que seja alguma coisa proporcional. Proporcional, assim, né? Às vezes, 0 de 1 ou de 2 ou de 5. Então, por exemplo, se for de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se for de 2 em 2, 2, 4, 6. Ou pode ser decimal. 0, 2, 0, 4, 0, 6. Então, nesse sentido. Então, veja que ele vai de 1 a 3. E eu vou supor que você queira fazer uma divisão um pouquinho mais fina. Então, ele está indo de meio em meio, né? E aí você queira fazer de 0, 2 em 0, 2. Então, você vem aqui, set xtix, 0, 2, refresh. E olha lá, está vendo? Ele fez essa redivisão na escala em x. E se, além disso, você quer dividir cada intervalo menor desse, de 0, 2, em duas partes, só que você não quer mostrar o valor. Você só quer que ele coloque um risquinho lá para facilitar a leitura. Também dá para fazer isso. Você vem aqui e escreve set mxtix. Esse m, eu acho que é de minor, né? Alguma coisa como menor. E aí você coloca o número de divisões que você quer fazer. Não é o valor da divisão, mas o número de divisões. Então, quer dividir em duas partes, por exemplo. 2. Aí ele vai fazer, cada intervalo daqui, ele vai dividir em duas partes. E você pode fazer isso para o fecho y também. Então, y y tix, por exemplo. Vou colocar de 0, 1 em 0, 1. E aí, ele faz. Pode ser que fique pior. Cuidado para também não dividir demais. E aí o seu gráfico ficar muito poluído. Bom, a gente também pode colocar título no gráfico e legenda nos eixos x e y. Que é algo muito importante, especialmente se você estiver fazendo um gráfico de laboratório em física. Então, vamos supor que esse gráfico aí é x e a função é gaussiana. Vamos chamar de f de x mesmo, né? Como que você faz? Então, xlabel. E aí você coloca, entre aspas, o nome da variável que você quer colocar no eixo x. E a mesma coisa para y. Vamos chamar de f de x. Ou g. Vamos chamar de g de x, né? E aí, vamos refresh. Olha lá, já mostrou. Então, usei a legenda dos eixos. E além disso, você quiser colocar um título no seu gráfico. Então, set title. E aí coloca, sei lá, função gaussiana. Função gaussiana. E aí, olha lá. Então, pronto. O gráfico está bacana, né? O que mais? Bom, agora a gente aprendeu a fazer gráfico de funções, né? Falta você aprender a fazer gráficos de dados experimentais. E aí eu deixei um arquivinho com um certo... Esse kit eu vou apagar. Com certos dados, né? Então, eu fiz um arquivo aqui com três colunas. A primeira coluna é a sua variável independente. Quem você vai colocar no seu eixo x. A segunda coluna é a sua variável dependente. Ou seja, quem você vai colocar no seu eixo vertical, né? E a terceira coluna, caso você queira colocar um erro no seu gráfico. Eu vou mostrar isso no finalzinho. Então, é a coluna de erro da variável y. A primeira linha, veja, ela tem um símbolo aqui, que é o jogo da velha, o hashtag. Quando você coloca a hashtag em um comando ou em um arquivo de dados do Gnoplot, para o Gnoplot, ele não lê aquela linha. Então, ela é um comentário. Ou seja, ela é ignorada. Então, você poderia apagar, isso aqui não faria a menor falta. A gente deixa essa linha, que ela ajuda a gente a lembrar o que a primeira coluna é, o que a segunda coluna é. Ou seja, isso é uma informação para a gente, não para o Gnoplot. Então, você vai salvar esse arquivo num bloco de notas, né? Ou em alguma coisa similar a isso, no Linux, você pode usar o Gedit, ou o VI, ou enfim. E salva isso como um arquivo de texto puro, né? Se você estiver no Windows, não vai criar uma planilha no Excel, por exemplo, e salvar com a extensão xls, ou xlsx, que o Gnoplot vai ter trabalho para conseguir ler aquilo. Eu acho que vai dar algum erro, né? Ele só lê texto puro, né? Texto sem, né? A planilha do Excel tem uma configuração que é salva junto com os dados, né? Não são só os dados que são salvos. Então, tem que salvar num bloco de notas. Você pode, para fazer isso aqui, eu já tinha feito antes, mas você pode clicar no explorador de arquivos, né? Com o botão direito, novo. E aí você vem documento de texto, né? E aí, dá um nome fácil para o seu arquivo, preferencialmente sem espaço. Vamos supor, meus dados, né? Sem acento, sem espaço. Colocar, por exemplo, dados do João. Pode fazer alguma coisa assim. Dados do João. Então, coloca um traquinho para separar, mas evite colocar espaço, acento, textilho, para ficar mais fácil de você achar o arquivo e digitá-lo quando você precisar no Gnuplot. Isso facilita bastante, né? Você criou o arquivo. O meu computador, ele mostra a extensão do arquivo, está vendo? Mostrando aqui o TXT, mas alguns computadores não são configurados assim no Windows. Ele não vai mostrar esse TXT. Cuidado para não colocar um TXT a mais, e ficar um arquivo com duas extensões, e aí o Gnuplot não vai achar, né? Então, aqui eu estou vendo a extensão, mas talvez você não esteja vendo, ele está salvo, e o Windows está omitindo a extensão de você. Bom, o dados do João não tem nada de certo para mim, então o que eu estou fazendo é o dados.txt, que são esses valores, né? Então, você vai lá no Gnuplot, vou minimizar essas coisas para ficar mais fácil de ver, né? Então, você vai entrar aqui, eu vou dar um reset, né? Para a gente apagar tudo o que foi feito antes, e aí você vai, em primeiro lugar, identificar onde está a sua pasta, a pasta com esse arquivo. Nesse caso, eu estou na pasta documento, né? Ou seja, aquele arquivo que está na pasta documento. Então, você vai entrar lá, né? Então, vem aqui no Gnuplot, vem nessa pastinha aqui onde tem Change Directory, ou seja, mude o diretório, e indique esse diretório. Então, você vai lá e vai achar o diretório documento. Então, no meu caso, é este computador documento. Não é para selecionar nenhum arquivo, é só para você escolher a pasta onde você colocou o arquivo de dados. E aí você vai dar o que? Veja que ele digitou para você um comando, que você poderia ter feito na mão, mas que é isso, mudar a pasta. Ele mudou para a pasta documentos. Agora, você vai fazer o plot do arquivo, daqueles dados. Como que você faz? Plot dados.txt. Então, nome com a extensão, mesmo que o seu computador não mostre essa extensão. using 1, 2.2. Isso significa o quê? Usando a coluna 1 como o eixo horizontal e a coluna 2 como o eixo vertical. E aí você pode fazer tudo aquilo que eu já ensinei. Por exemplo, with points, o tipo de point, point, type. Point, type. Vamos trocar 4. E line, line color, para colocar uma cor. Por exemplo, não lembro qual que a gente tinha usado, vou colocar 5. A cor está bem clarinha, talvez vocês me estejam vendo aí. Porque eu acabei escolhendo o amarelo. O 5 é amarelo. Então, vamos colocar uma cor mais escura. Pode ser esse azul. 6. Então, vou voltar aqui. 6. E o ponto também não ficou muito bom. Ele ficou pequenininho e tal. Não está difícil. Enxergar também o tipo de ponto que eu escolhi não foi muito bom. Mas aí você pode aumentar o tipo de ponto também. Então, além de point, type. 4. Line color, 6. Você pode colocar point, size. Opa. Point, size. E aí, 1 é o padrão. 2 é o dobro. Então, o 2 vai ficar bem maior. Está vendo? Olha lá. Cuidado. Esse dados.ext que está mostrando aqui no dado. 1, 2. Ele... Isso aqui não é um ponto. É uma legenda. Se ela estiver meio que atrapalhando a leitura do seu gráfico, você joga ela para outro lugar. Isso aqui se chama key. De inglês chave, né? Então, você vai lá. Set key. E joga, por exemplo, para... Em vez da direita, para o lado direito, você pode colocar para a esquerda. Então, left. E aí, volta. Vamos fazer um refresh. E mostrar. Está vendo? Essa legenda foi para cá. Se você quiser jogar ela para baixo, ou, sei lá, para a direita e para baixo. Set key. Left bottom. Não. Aqui eu joguei para a esquerda e para baixo. Então, deixa eu corrigir. Right bottom. E aí, vamos lá. A legenda foi aqui para baixo. E se você não quiser mostrá-la, você vai lá e faz sunset. E aí, ela funciona, né? Bom, e aí chegou um ponto dessa videoaula, que eu estou quase encerrando. Eu queria mostrar como você ajusta dados experimentais usando uma função analítica. Então, veja. Eu tenho um gráfico de pontos. Seria adequado colocar os eixos, ajustar a escala e tudo mais. Deixa eu trocar esse ponto porque eu acho que não está bonito. Então, eu vou colocar ele em um quadradinho cheio, que é o 5. Então, eu vou voltar lá no plot. O point size, 5. Vai ficar melhor. Está vendo? E aí, você vê que esses pontos, eles têm um comportamento linear. Então, ou seja, eles obedecem, pelo menos visualmente, à equação de uma reta. E você pode usar o método dos mínimos quadrados, que eu não vou dar detalhes sobre ele aqui nessa discussão, mas que, então, você pode descobrir isso em algum livro de cálculo médio, que você pode encontrar por aí também a discussão sobre isso, né? Que é, você pode escolher uma equação matemática para tentar passar por esses pontos e aí fazer um ajuste dessa função de forma que ajuste da melhor forma, né? E isso é o que o método dos mínimos quadrados faz. No gnuplot, é um cálculo isso, é um cálculo numérico, né? Mas o gnuplot tem um pacote que faz esse cálculo para você. E para isso, você usa um comando que se chama fit. Mas antes disso, vamos definir uma função que a gente quer ajustar esses dados. por exemplo, a mais b vezes x. Eu não sei quem que é a, não sei quem que é b. Meu objetivo é descobrir quem que é a e quem que é b nessa função que ajusta o melhor possível esses pontos, né? Então, definir a função, aí eu venho e uso o comando que faz o método dos mínimos quadrados, que é o fit, o nome da função, então, eu coloquei f de x aqui em cima, você podia ter colocado a função diretamente a mais b vezes x, mas, opa, fiz errado, né? a mais b vezes x, mas é mais fácil defini-la antes de escrever o nome da função aqui na frente. O nome do arquivo de dados, são dados.xt, né? É o nome que você deu. Use em 1, 2.2, mesma ideia do plot. E aí, via a e b. O que é isso? Os parâmetros que você vai ajustar são os parâmetros a e b. são os valores que você está procurando para ajustar essa função. Mas, se der certo, ele vai mostrar isso aqui para você, ó. Então, o conjunto final de parâmetros, ele te dá o valor de a e o valor de b com os respectivos erros, um erro bem razoável, né? Menor que 1% para os dois, né? E ele já atribui ao valor de a e o valor de b, né? Esses valores, ele já fica registrado aqui. Então, você pode aproveitar, voltar lá no seu plot, colocar uma vírgula e plotar, além dos dados, a função f de x. E aí, vamos colocar com linha, né? with lines. Vamos colocar uma cor line color. eu acho que 7% é vermelho. E vamos colocar uma espessura um pouco maior. Line Widget 2. Então, 1% é padrão, 2% é o dobro, né? A espessura em dobro, né? E aí, pronto, veja, essa linha em vermelho é a reta que melhor ajusta esses pontos. Ela não passa exatamente por esses pontos, né? A não ser que os pontos sejam polineares, o que para dados experimentais isso quase nunca acontece, né? Então, você não tem como traçar uma reta por todos os pontos simultaneamente, né? Mas essa é a melhor reta que ajusta esses dados, né? Então, para finalizar, eu vou falar o seguinte. Todos esses comandos que eu coloquei, eu preferi escrevê-los por extenso porque é mais fácil de lembrar. Por exemplo, line color, cor da linha, mas serve para a cor do ponto. Point type, tipo de ponto, né? Para lembrar que você está escolhendo de ponto. With point, com ponto e tal. Plot, né? Ou seja, para lembrar que está mostrando, plotando o seu gráfico, né? Mas veja, essa linha aqui de cima, ou seja, o que eu escrevi, né? Esse comando todo, daria para você abreviar todos os comandos. Pode ter uma abreviação correta, aí você precisa aprender ela, mas geralmente é só a primeira letra. Algum não, mas geralmente é. Então, por exemplo, o plot é P, aí você pode digitar, aí o nome do arquivo, claro que você tem que escrever tudo. Using é U, com um 2.2, o if é W, tem que dar um espacinho, P de points, point type, TT, 5, line color, LC, 6, point size, TS, 2, aí vírgula, porque o primeiro plot é dos dados, os pontinhos, e o segundo da função, f de x, with lines, line color, set, line widget, 2. E aí ele faz a mesma coisa. Bom, a última coisa, que é a seguinte, veja que eu fiz o gráfico, digitando comando a comando, mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, a gente não fala isso no começo, quando está ensinando o gino plot, porque a pessoa não vai entender a lógica da coisa na primeira vez, acho que é melhor aprender a usar digitando os comandos aqui no shell do gino plot. Mas depois que você entendeu bem como que isso funciona, você pode fazer o seguinte, eu vou fechar o gino plot e abrir de novo, para mostrar o seguinte, você pode digitar esses comandos num arquivo de texto puro, eu chamei ele de my script ou meu script, e aí você pode digitar todos os comandos que você quiser na sequência, e no final você coloca o plot, e você muda o que você quiser aqui. E aí lá no gino plot você não digita nada, você abre esse arquivo, aí ele vai executar todos esses comandos de uma vez só. Por exemplo, aqui tem outras coisas que eu não falei, aqui aumenta um pouquinho a margem, embaixo, na lateral, para você graficar um pouquinho o espaçamento melhor, aqui eu coloquei uma fonte maior para as legendas nos eixos, aqui eu falei o título, esses comandos aqui eu expliquei, esses aqui também, aqui também, veja, eu defini a minha função, e aí no final eu coloquei o plot. Quando a linha fica comprida demais, e você quer continuar lendo a linha de baixo, para não ficar muito grande aqui, basta você digitar essa barra invertida, cuidado que não é essa aqui não, não é a de dividir, é a barra invertida. E aí você vai e digita na linha de baixo, que ele continua lendo como se fosse, ou seja, o comando não terminou. E o que você não quiser usar, vamos supor, eu não vou mexer nessas coisas aqui agora não, você vem e comenta, ou seja, você anula o efeito daquele comando, colocando o hashtag, então você pode sempre fazer uma cópia desse tipo de arquivo, eu vou deixar esse texto aqui, nos comentários, como fala na descrição do vídeo, para ficar mais fácil vocês copiarem, aí você pode comentar o que você não está usando, e aí você só tira o comentário daqueles comandos que você estiver usando, e aí você salva, não esqueça disso, coloque preferencialmente na mesma pasta que estão os seus dados, está aqui, e aí você vai lá no Gnoplot, e faz o seguinte, como eu estou abrindo de novo, eu vou ter que indicar onde está o caminho da minha pasta, então isso aí eu tinha que fazer antes, de qualquer forma, change directory, vou lá em documento, acho que já está no lugar certo, eixo de computador, documento, então eu indiquei minha pasta, agora você abre aquele arquivo de script, e ele vai fazer todos aqueles comandos de uma vez só, então, vem aqui no open, veja, não é o arquivo de dados, é o arquivo de comando, script, ele não está mostrando nada aqui, apesar de ele estar na pasta de documentos, porque ele está mostrando só arquivos PLP, não tem nenhum, então, seleciona todos os arquivos, olha o file, e aí vem aqui, meu script, e aí veja que ele executa, e faz o gráfico para você, todo de uma vez, deixa eu deixar ele, destaque aqui, fica mais fácil de ver, então, bom, e aí tem um gráfico, ele ficou grande demais, talvez fosse melhor, para ajustar um pouco, acho que aumentando aqui, executando de novo, ele fica melhor, aí, eu alterei a janelinha, né, bom, se você quer salvar esse gráfico, você pode dar um, né, um printfim na sua tela do seu computador, né, mas aí, não é tão prático, ou você vem aqui, e seleciona, salvar, está vendo, e aí você escolhe o formato do seu arquivo, ele vai salvar em png, pdf, svg, e esse outro, essa outra extensão aqui, que eu não ponho, né, e aí você tem o, vamos criar um arquivo aqui, meu gráfico, deixar em png mesmo, e aí ele salva, o seu arquivo, para você colocar no relatório, jogar no arquivo do Word, e assim por diante, né, outros comandos, existem diversos tutoriais por aí, né, inclusive no site do Gnuplot, tem, um lugar aqui para tutoriais, né, o guia do, o manual, né, desse, desse software, né, em pdf, se você tiver paciência, ele é muito completo, ele tem umas 300 páginas, eu vou abrir aqui, você pode procurar aqui, talvez seja mais fácil você procurar um tutorial, mais resumido com algumas coisas, ou pesquisar diretamente, aquilo que você estiver precisando, mas isso que eu mostrei, eu acho que é suficiente, para você fazer a maior parte desses gráficos, de dispersão, mais simples, se você tem regressão linear, dados experimentais, e assim por diante. É isso aí. E aí